Desperta Brasil, Brasil Está na hora de orar, e Jesus vai libertar Todo aquele que nele crê Começa agora, programa Saudade Saudável A apresentação, Eduardo Oliveira Desperta Brasil Glória a Deus, povo de Deus, a paz do Senhor, muito boa noite Não há mais um programa Saudade Saudável O seu programa de toda segunda-feira à noite Nós estaremos juntinhos, das 20h até as 22h Trazendo para você o melhor da música evangélica Da música que marcou o tempo, marcou a nossa época Músicas que têm história, que têm um contexto E desde já pedimos aos irmãos que compartilhem Que participem, que mandem o seu pedido de louvor Que façam os seus oferecimentos Essa apresentação deste programa de hoje, mais uma vez É esse que vos fala, Diácono Sosten Saraiva E também o nosso irmão Samuel Niston, Diácono Samuel Niston Saraiva Esta rádio, para você que está ligando agora Tem a superintendência do Pastor Sostenes Fernandes Paulino, Aiel Santos, Direção Comercial de Lucas Rodrigues E Nacional Plastia, nosso querido irmão Jonas Pessoa Faça seu pedido através do Zap DDD8888370821 Ou através do Youtube Você vai lá na página da Cairos no Youtube Cairos 89,3 E comenta Porque nós estamos ao vivo também pelo Youtube E estamos ao vivo também pelo Facebook Cairos FM 89,3 Você também pode ir lá e nos comentários fazer o seu pedido Tá bom? Não deixe de participar E convidar a outros que possam estar nesse instante Sendo abençoado por esses louvores E por belíssimas histórias Hoje no programa No espaço do quadro do protestantismo Do nosso estado, do Ceará Nós estaremos falando um pouco De um grande homem de Deus Pastor Severino Ferreira de Lucena Que ontem completou Foi completo os Oito anos, né? Dia 15 de agosto Oito anos Dezesseis, perdão Dezesseis de agosto Foi completado oito anos O seu falecimento Então Hoje nós estaremos trazendo Uma singela homenagem Aquele grande pastor Que foi pastor da nossa cidade E que deixou um belíssimo trabalho Deixou muitas coisas Que hoje nós usufruímos E temos o prazer e a alegria De termos tido ele como nosso pastor Como nosso líder Né? Então Não deixe de participar Nós já vamos aos louvores Né? Nesse momento Mas antes de tudo Quero ouvir aqui o Samuel Também trazendo a sua palavra A sua boa noite Né? Nesse início de programa Pai do Senhor A Pai do Senhor A todos Ouvamos a Deus Por mais a oportunidade Que o Senhor nos dá De estarmos Juntos Nessa noite Participando desse programa A oportunidade Que o Senhor nos dá Convido a você Nessa noite A participar conosco Ajudarmos a fazer o programa Como sempre A sua participação Ela é essencial Importante Para fazermos o programa Juntos Hoje Vamos estar ouvindo Aqueles louvores E sempre Que nós ouvimos aqui Que marcaram a nossa vida Você peça o seu louvor Compartilhe Através do Facebook No Youtube A nossa rádio Que a sua participação É muito importante E hoje Também vamos falar Um pouco do nosso pastor Saudoso pastor Severino Ferreira de Lucena Que você Que deseja Tem alguma pergunta Alguma curiosidade A respeito do pastor Severino E gostaria Que fosse respondido Você mande a sua mensagem Para nós Nessa noite Que nós vamos estar aqui Para te responder Para a glória do Senhor Então contamos com a sua audiência Que Deus o abençoe Glória a Deus Nós já vamos de louvores Né Na voz de Rose Nascimento E no final feliz Na voz de Luiz Armando Pastor Luiz Armando Pastor ali Em Pirassununga São Paulo O hino Ora e Chora E na voz do canto Álvaro O título Não há barreiras Glória a Deus Esteja em sintonia Faça seus pedidos E participe conosco Deste maravilhoso programa Eu sinto a presença de Deus Vou lhe contar uma história da Bíblia Essa é para a doutora Thelma História que fala Sobre o Salvador Talvez já ouviste alguém me falar Mas o final não quiseram contar Existia na terra Um certo homem Que se chamava Jesus De Nazaré Oh, aleluia Fazia milagres Acontecer Sabe por quê? Tudo isso pelo seu poder O que mais ele fez? Ele fez o morto ressuscitar Ele fez o cego enxergar Ele caminhou sobre o mar Ele fez o paralítico andar Ele fez o morto ressuscitar Ele fez o cego enxergar Ele caminhou sobre o mar Ele fez o paralítico andar Mas ouçam amigos O que aconteceu Mandaram matar O rei dos judeus Talvez por inveja, calúnia Eu não sei Mas uma coisa eu sei e afirmo Só sei que ele é O rei dos reis Mas ouçam a história Não termina assim Aleluia Pois dessa história Tem final feliz Sabe o que aconteceu? Ao terceiro dia Ao terceiro dia ele ressuscitou E o que mais ele fez? Foi ao inferno e a chove Tomou! Ele fez o morto ressuscitar Ele fez o cego enxergar Ele caminhou sobre o mar Ele fez o paralítico andar Ele fez o morto ressuscitar Ele fez o cego enxergar Ele caminhou sobre o mar Ele fez o paralítico andar 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 Levante a moça Levante a moça Láluia Clóis valenda Que Deus abençoe meu Brasil Que Deus abençoe o Rio de Janeiro Ele fez o morto ressuscitar Ele fez o cego enxergar Ele caminhou sobre o mar Ele fez paralítico Eu quero ouvir só o povo de Deus aqui agora Ele fez paralítico Quantas vezes já chorei de madrugada Sentindo a minha alma em depressão Nos meus lábios não se ouvia quase nada Quando ajoelhava para uma oração Só clamava por meu Deus misericórdia Um sussurro em pequena meia voz Mas Jesus com sua mão tão poderosa Me mostrava que era preciso orar mais Com o rosto no pão e o joelho no chão A gente vence qualquer tribulação Quando a gente se julga o pior perdedor Jesus Cristo te elege O maior vencedor Minhas forças nesse instante se renovam Foi eleito vencedor por meu Jesus Que deu força pra vencer mais esta prova Inundando a minha vida com sua luz A alegria que eu sinto é imensa Em saber que meu Jesus cuida de mim Acabou sem minha vida as tormentas Pra vencer qualquer problema é assim Com o rosto no pão e o joelho no chão A gente vence qualquer reação A gente vence qualquer tribulação O pior perdedor O pior perdedor Jesus Cristo te elege O maior vencedor Sei que os problemas vão surgir Sei que os problemas vão surgir Sei que as provações virão Põe a tua fé no intercessor Que é Jesus Que sempre te estende a forte mão Sei que as muralhas do temor Tão de intimidar teu ser Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus E as barreiras tu as romper Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo o mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor Sei que não há nada Que consiga separar O cristão de Deus E de uma vida mais além No céu onde os temores vão cessar É intransponível esse amor Que Jesus tem pelo e seus Tanto livramento em plena luta Jesus é o nosso grande intercessor Pois não, não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo o mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor Pois não há barreiras tu irás transpor Pois não há barreiras tu irás transpor Pois não há barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor Que vem de Deus Destruindo todo o mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor Programa Saudade Saudável Agora fomos a uma lembrança maravilhosa, por isso que é bom esse programa E é bom a gente estar ouvindo, eu recordei agora nesse louvor do pastor Luiz Armando Ora e Chora, me trouxe a memória um hino que eu não lembrava se fosse pedir Mas ao ouvir a gente remete a lembrança, tempos passados E fui ali minha infância, meus 6, 7 anos de idade em Pirassunungo, interior de São Paulo E trouxe forte aquela lembrança de a gente poder ouvir ele pessoalmente Quando a gente congregava por lá E como é bom lembrar desses momentos, momentos na presença do Senhor Não com aquela lembrança de que não estamos vivendo tempos bons Mas aquela lembrança de termos vivido os tempos maravilhosos e louvores Que nos levam a recordar desses tempos na presença do Senhor E que nos faz sentir alegria de poder estarmos servindo ao Senhor De aquele desejo de dizer assim, Senhor que vem há mais anos ainda e está dando Jesus A gente está aqui servindo ao nosso Deus Glória ao nome do Senhor Jesus E nós vamos aqui mandar um alô aqui para o presbítero Eliel Ali no meio da congregação de NH5 O presbítero Eliel sempre está nos ouvindo Eu encontrei com ele na terça-feira e ele disse Pai mandou um alô para mim, eu estava na escuta do programa Depois estamos aqui mandando esse alô do Senhor para a sua família A irmã Angelita também E o irmão Narciso aqui no Prado de Assis Monteiro também Irmão Narciso que sempre está ouvindo o nosso programa Pai do Senhor, meu amado Sinta-se abraçado por todos nós nesse momento A irmã Lucinha Alves ali também no Iraponga Também está na escuta do programa A nossa amiga E é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração A dona Ana Mirtes e o senhor Alberto Nogueira Proprietários ali do supermercado Menin Deus Também estão na escuta deste programa E você vai continuando aí compartilhando, divulgando Esses aplicativos, esse momento aí da rádio Para que outros também possam estar sendo abençoados Divulgue aí para os seus amigos Se você está ouvindo nesse instante Olha, daqui a pouco no quadro do protestantismo do Estado do Ceará Nós falaremos um pouco sobre o saudoso pastor Severino Ferreira de Lucena Devido a ontem, dia 16, ter sido completado oito anos Do seu falecimento Mas que permanece vivo nos nossos corações, em nossas memórias E todo o seu trabalho, a sua obra para o Senhor Jesus Amém? E nós já vamos aqui de mais louvores O Diácono João Ribeiro Pede o hino A face do rei de Aribento E a irmã Jaqueline do Alto Tiradente Pede o hino Razão de Viver de Melissa O nosso irmão Joabe Fernandes Ali no bairro 2 de Agosto Irmão Joabe, irmão Maísa Pedem o louvor Na voz de Eduardo Silva Está chegando a hora Irmão Joabe e Eduardo Silva cantando todinho É uma maravilha Deus abençoe aos amados irmãos ali Na congregação no bairro 2 de Agosto Vamos lá Jonas Maravilha Irmão Joabe e Eduardo A razão de não me desesperar Com a vida nesse mundo de horror É saber que em breve meu Salvador Despontará numa branca nuvem Para me arrebatar Para o lugar que foi preparar E de lá eu sei jamais sairei Não lembrarei das coisas que ficarão Já não importa o que foi Que eu sofri, que chorei E as mágoas que suportei O que importa é ver a face do Rei Por quem no mundo lutei E eternamente vivei Quero estar atento para ouvir O som da música triunfar Irá abrir a glória de Deus Para receber com júbilo Aquele que com grande amor Venceu e então chegou ao final Para agora esquecer toda a dor E nem lembrar das coisas que ficarão Já não importa o que foi Que eu sofri Que eu sofri, que chorei E as mágoas que suportei Por quem no mundo lutei O que importa é ver a face do Rei O que importa é ver a face do Rei Por quem no mundo lutei Por quem no mundo lutei E eternamente vivei Por quem no mundo lutei Por quem no mundo lutei O que importa é ver a face do rei Por quem no mundo lutei E eternamente vivei O que importa é ver a face do rei Por quem no mundo lutei E eternamente vivei Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu Espírito em mim Se mover Como eu A me remunerar E o seu amor Embadir Que alegria Fui Em meu coração Eu quero mais Muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Não Poder Não viver Minha razão de viver Meu maior prazer Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz E poder sentir E poder sentir Você me tocar E o seu Espírito em mim Se mover Se mover Como eu Comover A minha emoção E o seu amor Embadir E alegria Fluir Em meu coração Eu quero mais Eu quero mais Muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Eu quero mais Do seu amor Muito mais Do seu amor Eu quero mais Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Do seu amor O meu é do meu Eu quero mais Muito mais Do seu amor Você é a razão Você é tudo pra mim Senhor Ai meu amor Eu quero mais Eu vou embora deste mundo brevemente E nem saudades comigo eu levarei A uma pátria que me espera adornar No fim da jornada este mundo eu deixarei Está tão perto, está chegando a hora Eu vou embora e aqui não volto mais Está tão perto, eu venho sem demora Já vou embora para a casa de meu pai Naquele dia o aralido será grande E os desviados vão chorar, dizendo assim Não sei por que eu desprezei meu Jesus Tudo está perdido, não há jeito para mim Está tão perto, está chegando a hora Eu vou embora e aqui não volto mais Está tão perto, eu venho sem demora Já vou embora para a casa de meu pai Filhos de crentes renasceram no evangelho E se afastaram dos caminhos do Senhor E o dia sentirão grande E o dia sentirão grande tristeza Quando perceberam que seus pés Jesus levou Está tão perto, está tão perto, está chegando a hora Eu vou embora e aqui não volto mais Está tão perto, eu venho sem demora Já vou embora para a casa de meu pai Há muitos crentes se envolvendo com este mundo E simplesmente com Jesus não, não vão subir Somente os santos herdarão a eternidade Há muitos enganadores Há muitos enganadores, seu lugar não é a mim Está tão perto, está chegando a hora Eu vou embora e aqui não volto mais Está tão perto, eu venho sem demora Já vou embora para a casa de meu pai Quem neste dom, obedecendo a sã doutrina Com as lâmpadas bem acesas contra o mar Jesus, o mundo da glória, a paz e a paz Como está tão perto, é chegada a redenção Está tão perto, está chegando a hora Eu vou embora e aqui não volto mais Está tão perto, eu venho sem demora Já vou embora para a casa de meu pai Programa Saudade Saudável Louvado seja Deus Você está no programa Saudade Saudável Na sua, na nossa rádio Cairóis FM Louvado seja Deus Que louvores maravilhosos Lindo esses que acabamos de ouvir Dá um alô aqui para o nosso amigo Irmão Oséias, ali na Cipuada Está sempre na escuta do nosso programa E o Nego, seu irmão Que Deus abençoe grandemente, meu irmão Que Deus seja contigo a cada dia E um alô aqui para o irmão Arimaté Ali na Gilândia também Sempre ouvindo o nosso programa Que Deus possa abençoar Está conosco também Na escuta do nosso programa O nosso presbito, o nosso irmão Eduardo Neto Que está se retornando de Fortaleza E está na escuta do nosso programa Pai do Senhor, meu amado Que Deus continue te abençoando Que você cada dia possa ser essa benção Que você tem sido Em nossas vidas Ele mandou um áudio aí para nós Irmão Jonatas Louvado seja Deus Vai dar certo E também está na escuta do programa Irmão Lucival O irmão Lucival Que é o vigia ali na prefeitura Ele sempre diz que está na escuta do programa Ouvindo a rádio Cairóis Ele diz que passa 24 horas O rádio dele sempre ligado No trabalho, na casa dele A paz do Senhor, irmão Lucival Agora vai dar certo, irmão Jonas Amado irmão Samuel Nisto e Sostin e Saraiva Paz do Senhor Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes Estamos aqui retornando de Fortaleza Estamos aqui retornando de Fortaleza Eu e o irmão Cláudio E ouvindo essas belas canções E relembrando o tempo Desses louvores maravilhosos Que Deus abençoe a vocês Abençoe a nossa família E abençoe a todo o povo de Deus Que Deus abençoe aí os nossos ouvintes No programa Saudades Saudáveis Tá bom? Um abraço meus queridos Louvados, louvado seja Deus Paz do Senhor, irmão Neto Um abraço Vamos estar ouvindo alguns louvores Uma sorte Glória a Deus Um abraço, meu querido Meu amado irmão Presbítero Eduardo Neto Que Deus lhe guarde aí nesse caminho Nessa viagem aí, né? Foi uma viagem tranquila E é o apresentador oficial, né? A gente tá aqui só Só de tapa buraco, né? Mas é o apresentador oficial Já já estará retornando a este programa também E eu não posso nesse instante Deixar também de mandar um alô aqui Pra nossa irmã Noemi Saraiva Esposa ali do José de Arimatea Na Girilândia A irmã Suetônia, minha tia Esposa do Diácono Nadab, meu tio A tia Sidônia Esposa do presbítero Deuzimar Também estava aqui Nos estúdios aqui, né? Na Rádio Cairós Terminando agora há pouco É um momento ali de estudo Com o Ministério de Mulheres E elas passaram por aqui Pediram um alô também, né? Juntamente também Com minha esposa, Mônica E nós já vamos estar atendendo A mais uns pedidos Para o terceiro bloco de louvores, né? O pessoal acha bom ouvir hino, né? Ouvir esses louvores Glória a Deus A irmã Márcia Silveira Nossa irmã Ali em São Paulo Pede um louvor de Cícero Nogueira Conta pra ele E oferece a todos que estão na escuta Os seus irmãos, a nós, né? E os seus familiares Aqui em Morada Nova O nosso querido irmão Newton Saraiva T. Newton Está ali em Sítio Tapera Ele reside ali em Fortim Mas está neste momento Em Sítio Tapera Pede o louvor povo escolhido Na voz de Eliane e Abdias E na sequência O nosso querido irmão Aurélio Está aqui nos estúdios da Cairós Pede o louvor na voz de Jair Santos Oração e incenso Glória a Deus Conta que está cercado E não tem saída Conta que a morte quer falar Mais alto que a vida Conta que a situação Tornou tão difícil E a voz do seu coração Está dizendo Eu desisto Conta que és uma ave E estranha no ninho Mesmo entre amigos Ainda se sente sozinho Conta e chora baixinho Conta toda a sua história Se anoitecer a vitória No romper da hora Não é pra mim Não é pra mim Pro vizinho Que deves contar Não é pro pastor Que tu deves falar Não foi nenhum de nós Que morreu lá na cruz Conta pra quem tem a chave Do inferno e da morte E todo o poder Pra mudar tua sorte É pro filho de Deus O meio Jesus Conta que o seu remédio Não faz mais efeito Conta que o médico tentou E não pôde dar jeito Conta pra ele Que estás morrendo aos poucos Conta que o medo e o pavor Tá te deixando louco Conta pra ele Que o louco Não erra o caminho E só ao seu lado Você não se sente sozinho Conta e chora baixinho Conta toda a sua história Se anoitecer a vitória No romper da hora Não é pra mim Pro vizinho Que deves contar Não é pro pastor Que tu deves falar Não foi nenhum de nós Que morreu lá na cruz Conta pra quem tem a chave Do inferno e da morte E todo o poder Pra mudar tua sorte É pro filho de Deus O meio Jesus Grande é o nosso gozo De sermos o povo Por Deus escolhido Somos nação santa Somos a eleita Povo adquirido Somos sal da terra Somos luz do mundo A vida é quem diz Somos de outra parte De um outro planeta De um outro país Esse é o motivo Da nossa alegria Toda a nossa emoção E se não bastasse Do céu Nós ainda Somos cidadãos Éramos perdidos Jesus nos achou A cruz nos comprou Com seu sangue puro Por essa razão É que ser cristão É motivo de orgulho Em todo lugar Onde a noiva está Deus está presente Não nos ignorem Não nos ignorem Não somos melhores Somos diferentes Contra principados Contra potestades É a nossa guerra Somos conhecidos Por sermos Por sermos o povo Mais feliz Da terra Este é o motivo Da nossa alegria Este é o motivo Da nossa emoção E se não bastasse Do céu Nós ainda Somos cidadãos Éramos perdidos Jesus nos achou A cruz nos comprou Com seu sangue puro Por essa razão Por essa razão É que ser cristão É motivo De orgulho Este é o motivo Da nossa alegria Este é o motivo Da nossa emoção E se não bastasse Do céu Nós ainda Somos cidadãos Éramos perdidos Jesus nos achou A cruz nos comprou Com seu sangue puro Por essa razão É que ser cristão É motivo de orgulho Por essa razão É que ser cristão É motivo de orgulho No livro do Êxodo capítulo 30 versos 34 a 36 está escrito Disse o Senhor A Moisés Toma especiarias aromáticas Estoraque Onixa E Galvan Estas especiarias aromáticas E o incenso puro De igual peso E disto farás E disto farás incenso Um perfume segundo a arte do perfumista Temperado Puro E santo E dele moendo o pisarás E dele porás diante do testemunho Na tenda da congregação Onde eu virei a ti Coisa santíssima A voz será E em Apocalipse capítulo 8 versos 3 e 4 está escrito E veio outro anjo E pôs-se junto ao altar Tendo um incensário de ouro E foi lhe dado muito incenso Para o pôr com as orações de todos os santos Sobre o altar de ouro Que está diante do trono E o fumo do incenso subiu Com as orações dos santos Desde a mão do anjo Até diante de Deus Igual ao santo incenso É a nossa oração Queimada no incensário Pelo anjo do Senhor E o seu perfume sobe A presença de Deus Em súplica, adoração e louvor E a primeira especiaria Que compunha o santo incenso Ofertado ao Senhor Era o estoraque Extraído de um arbusto silvestre Nascido voluntariamente Nas escarpas dos montes de Israel E como o estoraque Com seu silvestre odor Contui ao santo incenso Santíssimo ao Senhor Espontânea e voluntária Seja nossa oração Em súplica, adoração e louvor Igual ao santo incenso Igual ao santo incenso É a nossa oração Queimada no incensário Pelo anjo do Senhor E o seu perfume sobe A presença de Deus Em súplica, adoração e louvor O Anisha Segunda especiaria Componente do santo incenso Do Senhor Era extraído de um molusco Existente no fundo do mar Assim como o Anisha Extraído do mar Formava o santo incenso Queimado no altar Profundamente oremos Contritos com fervor Em súplica, adoração e louvor Igual ao santo incenso É a nossa oração Queimada no incensário Pelo anjo do Senhor E o seu perfume sobe A presença de Deus Em súplica, adoração e louvor O galbano Terceira especiaria Que completava o santo incenso Ofertado ao Senhor Era uma resina extraída Do trituramento de duas plantas Existentes na Pérsia Qual galbano triturado Perfume singular Faz parte do incenso Queimado ao Deus Jeová Humildes e quebrantados Oremos ao Senhor Em súplica, adoração e louvor Igual ao santo incenso É a nossa oração Queimada no incensário Pelo anjo do Senhor E o seu perfume sobe A presença de Deus Em súplica, adoração e louvor Vem suplicar, adoração e louvor Programa Saudade Saudável Louvado seja Deus Graças a Deus por esses louvores tão lindos e maravilhosos Chegou o momento tão esperado Nosso momento onde nós vamos estar aqui falando Do nosso saudoso pastor Severino Ferreira de Lucena Esse homem que eu tive a oportunidade também Muitos da nossa igreja Marcou a vida de nós Marcou as nossas vidas, né? Homem que sempre teve uma palavra firme e abençoada para as nossas vidas E que nos deixou Mas nessa noite vamos estar ouvindo um áudio do irmão Zé Marias E do irmão Pastor Wixson Pastor da nossa igreja que há pouco tempo esteve conosco Falando um pouquinho, relatando um pouquinho da convivência dele Com o pastor Severino Ferreira de Lucena Vamos estar ouvindo os áudios Olá meus amados irmãos em Cristo Jesus Você que está nessa hora na sintonia do programa Saudade Saudável pela Rádio Cairós de Morada Nova A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Muito bom hoje, o programa vai ser melhor ainda do que os outros Porque vamos relembrar o nosso saudoso Pastor Severino Ferreira de Lucena E eu não poderia deixar de ter a minha participação Já que fui muito ligado ao meu pastor Ao pastor inesquecível, o pastor Severino Lucena Ele que me ajudou muito Me corrigiu muitas vezes Eu agradeço ao Senhor por a correção Que o pastor Severino Usado por Deus Me ajudou corrigindo A minha vida, a vida espiritual E nesta noite Você pode ouvir Esse fundo musical Desse louvor Viva com Deus Porque esse programa Esse louvor Era o louvor que iniciava O programa Viva com Deus Pela Rádio Liberal de Morada Nova Apresentado todos os domingos De cinco e meia da manhã Às seis e meia Era o José Maria O que vos fala E o pastor Severino Lucena Sempre era o pregador O supervisor geral do programa Era uma bênção ali Todos os domingos pela manhã E falar do pastor Severino Traz muitas coisas na nossa Na nossa memória Porque muitas vezes a gente esquece De muitas coisas boas Mas vamos tentar aqui Lembrar de algumas coisas Pouquinhas coisas Porque tem muita coisa Para falar do pastor Severino Não é só eu Eu creio que toda Morada Nova Os irmãos hoje Gostariam de participar do programa Mandar um recado Dizer o que aconteceu com ele Na gestão do pastor Severino Lucena Aí na nossa igreja de Morada Nova Mão nisto Eu quero mais uma vez Le parabenizar A você Ao sorte de estar apresentando o programa E a direção da Rádio Cariós O pastor Sorte Eu sei que ele muito se alegra com isso O Léo Santos Que é Diretor de programação E dessa rádio Sei que todos estão felizes Por termos essa referência hoje Na nossa rádio A Rádio Cariós Pastor Severino Lucena De saudosa memória Quem não lembra Da grande convenção Que o pastor Severino trouxe Para a nossa cidade Naquele ano Ano maravilhoso Que Morada Nova Estava em crescimento Foi um abenço ali As portas foram abertas E muita gente chegou em Morada Nova Muitos pastores Muitos evangelistas De todo o estado do Ceará E também de outros estados Para participar da convenção E foi uma bênção Aqueles três dias de convenção Que nós tivemos aí na igreja Na nossa igreja Aí na Praça Pastor Pedro Ivo Com a noite de um palanque bonito Armado De frente ao templo Uma cruzada maravilhosa Com um culto maravilhoso De agradecimento a Deus A praça lotada E o Senhor Se fazendo presente No meio do seu povo Obrigado a todos A paz do Senhor E tem muitas coisas boas De pastor Severino Que Deus nos abençoe Que guardamos isto Para o restante Das nossas vidas Até nos chegarmos Até o dia de chegarmos No céu E estarmos com ele Lá na glória do Senhor Que Deus nos abençoe Amém Presbítero Eduardo Neto Diácono Samuel Nistro Saudando aos senhores Estou assim cumprimentando A todos que nesta noite De segunda Estão em sintonia Com o programa Saudade Saudável Pela rádio Cairóis FM Minha aproximação Ao pastor Severino Ferreira de Lucena Ocorreu no quarto Trimestre Do ano 1997 Acompanhado Do presbítero José Arnaldo Cavalcante A época Diácono E dirigente Da congregação De Uiraponga Entramos no gabinete Pastoral E ali Depois de uma conversa Franca E norteadora Ministerialmente Pastor Severino Encarregou-me De atuar Na congregação De Uiraponga Na área Do ensino Da palavra E saliento Que ele Assim Determinou Mantendo Total harmonia Com o dirigente Diácono Irmão Arnaldo Preciso enfatizar Que Tendo Eu Naquele momento Pouco mais De três Meses De fé Pastor Severino Demonstrou Ser um Pastor Que Enxergou O futuro Ministerial De um Jovem Iniciante No longo Caminho Da fé O ano Seguinte 1998 Foi o ano Em que mais Me aproximei Desse grande Líder Me apoiou Com moradia Me deu o privilégio De sentar A sua mesa Por diversas Vezes Me permitiu Acompanhá-lo Em diversos Trabalhos Ocasião Em que Observei Como diligentemente Ele tratava A obra Do Senhor E quão Humanamente Ele lidava Com as ovelhas Sem contudo Abrir mão Da vara E do cajado Foram muitos Aprendizados No ano 2000 Creio que Em outubro Severino Ferreira De Lucena Econômico Nas palavras Disse-me Tal dia Esteja no culto E foi neste culto Que Fui nomeado Entre outros Irmãos Para o presbitério Da igreja Foram tantos Os fatos Inesquecíveis Desfrutados Sob o ministério Do pastor Severino Que Eu precisaria De mais Tempo Para descrever Mas eu quero Meu caro Eduardo Neto E Samuel Nistro Todos que fazem O programa Saudade Saudável Encerrar a minha Fala Minha participação Agradecendo a Deus Por ter tido O pastor Severino Ferreira De Lucena Como meu Primeiro pastor E que Me apoiou Tanto Com o seu Jeito De ser Marcou muito A minha vida Como marcou A de muitos Irmãos Nas igrejas Por onde Ele passou E vou Encerrar Dizendo Uma frase Que É a Traz assim A identidade Do pastor Ou a lembrança Muito forte Do pastor Severino E não lhe Dê Cuidado Glória a Deus Glória a Deus Que maravilha Eu sei que Nesse instante Muitos irmãos Gostariam de Expressar a sua Alegria As suas lembranças Por este momento Tão Oportuno Em que estamos Trazendo a memória Que Os relatos A história A breve história Do pastor Severino Ferreira de Lucena Sei que As nossas Homenagens São poucas Nesse momento É uma singela Singelo É Momento Aqui De recordação Mas nós Não poderíamos Deixar passar Em branco Né E Cada um dos irmãos Tem Algo Que gostaria De acrescentar E Mas infelizmente Pelo tempo Pelo programa Isso não é possível Espero que os irmãos Compreendam Né É Contactamos Com alguns Outros irmãos Mas Não deu certo Mas Eu gostaria Aqui Para você Que Talvez não conheça Não saiba Não saiba Quem foi O pastor Severino Nós iremos Relatar mais Algumas histórias Mais algumas Informações Mas É um breve Um breve relato No dia 23 de dezembro De 1989 Pastor Severino Ferreira de Lucena Foi empossado Na igreja de Morada Nova Em 10 anos E 10 meses De seu pastorado Entre outras Realizações A igreja Cediou Com o apoio Do pastor Emiliano Ferreira da Costa A convenção De ministros Evangelicos Das Assembleias De Deus No estado Do Ceará A Comeadec Realizada Entre os dias 12 A 16 De dezembro De 1994 Pastor Severino Ferreira de Lucena Nascido No dia 10 Do 3 De 1928 Partiu Para a glória No dia 16 Do 8 De 2012 E nesse instante Meus amados No ar Deu certo aí Jonas Deu certo No ar A convite Do nosso irmão Samuel Nisto A nossa irmã Marlene Lucena Esposa Viúva Do pastor Severino Ferreira de Lucena Participando Conosco Deste programa Samuel Glória a Deus Marlene Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor Minha Alegria Satisfação De poder Falar com a senhora Nesse momento Tão especial Para Falar um pouquinho Do nosso amado Pastor Severino Ferreira de Lucena E já agradecendo A irmã Por atender O nosso convite E nada melhor Do que A irmã Marlene Para falar um pouco Do pastor Severino E a gente Queria falar um pouco Saber Saber da senhora Sobre alguma Sobre a vida Do pastor Severino Não é? O monstro Vai estar aqui Conosco Fazendo as perguntas Também A parte do senhor Irmã Marlene A parte do senhor É um prazer Falar com a senhora Saiba que é uma Enorme alegria Poder contar com a presença Da senhora Neste programa E poder Nesse instante Saber da senhora Alguns relatos De coisas da vida Do pastor Severino Que a gente Mesmo tendo Tido tanto convívio Saber tanta história Mas são algumas coisas Que a gente Não conhece E teria o prazer De conhecer Nesse momento E aqueles que nos ouvem Também Uma das perguntas Que eu gostaria De iniciar com a senhora Era De onde o pastor Severino Nasceu De onde ele era natural Sei que alguns irmãos Conhecem Mas tem muitos Que não sabem Eu quero saudar Todos os irmãos Que estão ouvindo O programa E também O pastor Sostenes Com a sua família E a todos os irmãos Que fazem Esse programa E nesta noite Nós vamos A senhora Por esta oportunidade Agradecendo também As mãos de Maria Ao pastor O Wilson Nos falou Esqueci o nome dele O Wilson O Wilson Isso Pois é Se muitos irmãos Como o José Maria Falou Tivessem a oportunidade De estar aí Gostaria de falar Alguma coisa Sobre o nosso Meu irmão Ele nasceu Em um museu Na Paraíba Ele nasceu Chamava antigamente O museu De Natuba Ele nasceu No dia 10 de março De 1928 Maravilha Eu queria também Saber da senhora Só relatar um pouco Como se deu A conversão Do pastor Sivirino Com quantos anos Ele se converteu Ao evangelho E ele residia onde Quando ele se converteu Ao evangelho Na verdade Ele já morava Aqui No Ceará Em Fortaleza Ele morava No São João Do Tauape Isso eu sei Porque Ele me passou E eu Tomei conhecimento Porque Quando ele Aceitou a Jesus Ele Era ainda Casado Com a primeira esposa E ele Não gostava De crente Ele Ele era muito Católico E então Um dia Ele trabalhava Com confecção E ele saia O Humberto Que O filho mais velho Saia sempre Com ele E quando Um dia O menino Aceitou a Jesus Ele tinha 10 anos Aceitou a Jesus E quando chegou Em casa Se falou Para o pai Ele não achou Não gostou De jeito Não da Notícia Mas Ficou quieto E quando Um dia Eles dois Em viagem Na hora De terminar De jantar No hotel Aí ele Foi Ele disse Para o menino Meu filho Eu vou Para a praça Assistir um pouco A TV E vamos Comigo Ele disse Não papai Não quero ir Não O menino Já era Acidente Aí ele foi Mais Rápido Ele voltou Porque tinha deixado Menino Só E lá Quando ele Quando ele Leitou Ele Disse Teria Rapidamente Um sonho Que Descia Ele via Assim Algo Descendo do céu Como assim Um fio Muito fino Branco Quando foi Se aproximando Dele Era um Tipo um caminho Aí ele Ouviu uma voz Que dizia assim É Segue o caminho Em que teu filho está Porque senão Quando eu voltar Tu te assombrarás comigo E ele ficou Com aquela Com aquela Aquela palavra Né Aquela voz Passou ainda Parece que 11 dias E ele se converteu Ele aceitou Jesus Glória a Deus E Foi em 1965 Né Ele aceitou Jesus E com poucos dias Que ele aceitou Jesus A esposa E os demais Filhos Também aceitaram Jesus Glória a Deus Que benção Eu não Não conhecia Essa história Né E já A gente já Ouvindo essa história A gente já vai Se emocionando Né Porque o pastor Severino Se tem algo Que marcou muito Seu ministério Era exatamente Esse contato Em que tinha muito Forte Deus Se manifestar Na vida dele Né Com essas Milagres Esses sonhos Né Marlene E isso sempre Eu ouvi bastante Relato Né E eu gostaria De saber Se a senhora Sabe informar Em que ano Ele foi consagrado Ao pastorado Qual foi sua primeira Cidade como pastor E como se deu Né Irmão Ele aceitou Jesus Em 1965 Né E com dois anos Ele foi consagrado A diácono E com cinco anos Né E foi em 1970 Ele foi Chamado ao pastorado Né E aí Foi para o campo E o seu primeiro campo Foi estédulo Né E essa Essa igreja Lá Esse campo De estédulo Era conhecido Como escola De preparação De obreiros E de onde Saiu aprovado Ficando ali Um ano E dez meses Né Glória a Deus Ali ele fez Um trabalho Maravilhoso Naquela Naquele campo Né E esse foi O seu primeiro campo E Deus Realmente Fez Grandes coisas Ali naquele lugar Glória a Deus A senhora sabe Me informar Marlene Quantos campos Ele Ele dirigiu Ao todo Irmão Ele dirigiu Dez campos Um longo trabalho Né Muito trabalho Muita dedicação Antes dele chegar Em Morada Nova Ele tinha sido Pastor de qual Campo Marlene É Nós viemos De Da Parraíba Né Mas antes Quando ele Depois Quando ele Saiu de Cedro Ele foi Para Jaguari Passou lá Nove anos E de Jaguari Ele foi Para Aracati Passou Quase Quatro Anos E de Alacati Ele foi Para Paraíba Passou E a igreja Catolé do Rocha Passou Quatro anos E nesse E lá nessa Igreja Nesse campo De Catolé do Rocha Ele Ficou viúvo Né E com Onze Meses A A gente Correspondeu Né Através De pastor Simão E foi Quando completou Um ano Aliás Quando completou Um ano De Viúvo Nós nos conhecemos Completou Um ano Dia 16 De Agosto Que ele tinha Ficado viúvo Ele ficou viúvo Em 85 Né E Coincidência Um stay A esposa faleceu No dia 16 De agosto De 85 Olha E ele faleceu No dia 16 De agosto De 2012 Mas olha As coisas E aí Irmãos Ele Então Aconteceu Que lá Eu fui Para Catolé do Rocha 15 dias De casado Nós fomos Eu fui para Catolé do Rocha Com ele E lá nós passamos Ainda Um ano e meses De lá Ele foi transferido Para Monteiro Né E Ficou em Monteiro Pouco tempo Quando ele foi Transferido para Monteiro Eu estava aqui Eu tinha Ganho a Tatiana E eu Estava aqui ainda Passando uns dias E com 35 dias Eu estava Retornando Para Já para Monteiro Né E ali Ele Ele Pertencia ao Ministério De Campina Grande Ele foi Vice-presidente Da convenção De Campina Grande E De lá Antes De chegar lá Em Monteiro O senhor disse para ele Que ele ia Para aquele lugar Mas pouco Teriam os dias Dele ali E ele ia receber Um convite E ele não Recusasse Então o tempo De lá Foram 2 anos E 9 meses Nossa né Eu estava já Já era esposa E O Tássio também Nasceu lá Já estava com Duas crianças E quando O convite Chegou Foi Para Morada Nova Né Foi Morada Nova Convidando Para Para que ele Fosse pastorear No lugar Do pastor Quando é o teófilo Glória a Deus Bom Samuel Faça suas perguntas Também Suas considerações Que maravilha Louvado Seja Deus Deixar que o espaço Para ele foi Três igrejas Não foi isso? É Ele Pastoreou Antes de Ir para Paraíba Ele pastoreou Três Campos né Na Paraíba Ele pastoreou Duas E voltando Pastoreou Morada Nova Mais quatro Né Então assim Morada Nova Nós passamos Nove anos E Dez anos E nove meses E aí Foi Deus fez Uma obra Muito grande Muito grande Quando eu cheguei Em Morada Nova A gente vendeu Em uma igreja Pequena Lá em Monteiro E quando nós chegamos Em Morada Nova Era uma igreja grande Né Para a gente Era uma igreja grande Eles Aí Diziam né Que aquela igreja Já estava Já tinha sido Cheia E eu quase não acreditei Né Porque era Grande a igreja E aí Com pouco tempo Meus irmãos Essa igreja Olha Era muita gente Se reconciliando Era 15 20 25 pessoas Tudo As pessoas se reconciliando Aceitando Jesus Que foi enchendo Enchendo Que os irmãos Sabem como ficou Morada Nova Não tinha mais lugar Para Colocar uma cadeira Dentro do templo Porque era lotado Lotado E domingo A gente ficava Do lado de fora Nas janelas E nas nossas festas A igreja Tinha que ficar Fora Na praça Para dar lugar Para os visitantes Eu até Conversei com ele Para que Nas nossas festas A gente não convidasse Mais ninguém De fora Só os pregadores E cantores Porque a igreja Esperava Ansiosa Por uma festa E quando na festa A gente ficava A igreja ficava fora E os visitantes Dentro assistindo Do trabalho E assim foi A gente fez Mas Deus fez Uma obra muito grande Morada Nova Foi bênção E eu Apesar de Na nossa trajetória Foi onde eu mais Passei Assim Problema de saúde Foi em Morada Nova Mas eu louvo a Deus Tudo que o Senhor fez Ali Naquele lugar E Foi Foi muito bom Foi muito bom O tempo que passamos Em Morada Nova Tenho Muitas recordações Maravilhosas Do que Deus fez Na cidade Na igreja E Eu só tenho É que agradecer E louvar a Deus Por tudo que nós passamos Em Morada Nova Glória a Deus Glória a Deus Sempre foi Marcado Por aqueles Grandes eventos Aquelas Grandes cruzadas Na praça Nas venidas Do pastor Severino Sempre aquelas Grandes festas Sempre foi Uma igreja Ficou marcada A passagem Do pastor Severino Aqui Festa da colheita Essas festas Que tinha Esses grandes eventos Grandes pregadores Essa importância De ter Realizado ali Uma convenção A convenção estadual Na cidade de Morada Nova Foi algo que marcou Bastante Algo inédito Algo inédito Também Então tem Essa trajetória Essa história Do pastor Severino Esse início Do colégio Essas coisas Então são Coisas que marcaram A igreja E marcaram Muitos irmãos Que acredito Que nesse instante Estão relembrando E lembrando Com felicidade Com gozo na alma A oportunidade Que tiveram De compartilhar Esses momentos Com aqueles Com um grande Servo do Senhor Valoroso Em que o Senhor Entregou muitas coisas Em suas mãos E deixou Um grande trabalho Um grande legado Não só em Morada Nova Mas em todas as cidades E no estado do Ceará Que portanto Pastoreou Não só em Morada Nova Perfeito Irmãos Falando sobre a convenção Essa convenção Que aconteceu Em Morada Nova Os pastores Os pastores lá Porque eu estava lá Porque foi muito Porque foi muito organizada Foi uma organização Fora Mesmo assim Do comum E o Senhor Abriu as portas De uma forma Tão maravilhosa Que a dispensa Que a gente tinha Era muito grande Parecesse Que um mini Mercantil Tudo De tudo Tinha Nessa dispensa E o que sobrou Sobrou Muita Muita Coisa Que o pastor Onde ele tinha Comprado alguma coisa Para pagar depois Ele pagou Com a mercadoria Que sobrou Foi assim Muita abundância Deus abriu as portas Sim Todo mundo ficava Assim De boca aberta De ver Tanta fatura Nas meias O pessoal lá Da convenção O pessoal E a cidade também Ficou muito assim É Observando Aquela Aquele povo Diferente Aquelas mulheres Muito bem trajadas Aquele pessoal Muito Muita gente Foi encher a cidade De crentes Para a greve Em nome do Senhor Foi uma coisa Que ficou realmente Na história Vivia do Ceará Verdade Eu não fui contemporâneo Desse período Pela minha idade Mas até hoje Eu escuto o relato Dos obreiros Falando de ver Do agir de Deus A multiplicação Da comunhão Dos irmãos Dos irmãos Que hospedaram Famílias Nas suas casas Obreiros E que é um momento Que a igreja Sempre se lembra Com muita felicidade Com muita alegria Muito orgulho Graças a Deus Então Marlene Eu quero só agradecer Deixar que a irmã Tive alguma coisa A falar Pode ficar à vontade Mas agradecer a irmã Pela participação No nosso programa Por um pouco Que a gente Pôde falar Do pastor Severino Que muitas coisas Mas o tempo Não nos permite Mas agradecer a irmã Mas agradecer a irmã Samuel 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 e os demais irmãos O prazer foi todo meu E eu agradeço Sinceramente Porque se a gente Fosse falar De tudo que Deus fez Na nossa trajetória É verdade Muita coisa Era muito tempo Para dizer Da igreja Para onde passamos Os aviamentos Que o Senhor fez E eu agradeço De coração Aos irmãos Terem lembrado De fazer Essa homenagem Ao céu de Deus Aquele homem Que era Uma pessoa Que Deus usava De uma maneira maravilhosa E que ele Carregava uma simplicidade Que muita gente Até desconhecia Sabe Ele Nessa morada nova Muitas vezes Ele não se importava Com as coisas materiais Ele não era muito Assim Apegado Com nada Daqui Sabe Então Quantas Eu Várias vezes Insistiram com ele Para dar O título de cidadão De morada nova E ele nunca aceitou Aí eu perguntei Por que ele não aceitava Ele foi e me disse Marlene Eu Não fiz nada assim Para a comunidade Para que eu mereça Um Título de cidadão De morada nova Quando eu terminar o colégio Aí pode ser Que eu aceite Mas O importante Para mim É que eu Sou cidadão Do céu Glória a Deus E aí Eu achei Muito interessante Porque do mesmo jeito Aconteceu Em Urburetão E ele também Não aceitou Porque ele disse Que já era cidadão Do céu E É assim Então Deus É Assim Converteu mesmo De uma maneira Porque ele era Muito católico Mas Deus fez Uma obra tão grande Na vida dele E eu louvo a Deus Que os últimos dias Os últimos instantes Da vida dele Eu estava Pertinho dele Nos últimos suspiros Eu estava com ele Passando a mão No rosto dele Quando ele Suspirou pela última vez E eu agradeço A Deus Pelo tempo Que nós passamos 25 anos De nove meses Casados E eu louvo A Deus Por isso E Um abraço Bem forte Para toda a igreja De Morada Nova E deixando Para os irmãos Um versículo Que encontra-se Em primeiros Coríntios Capítulo 15 Versículo 58 Que diz assim Portanto Meus amados irmãos Sejam firmes E constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que O vosso trabalho Não é vão do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Amém A paz Senhor Muito obrigado Pela participação Da senhora A paz Senhor A paz Senhor Deus abençoe Pai Senhor Obrigada Estamos aqui Amém Não se pode matar A semente germina Ela não morrerá Ela não morrerá Nem se perde no chão Se alguém a pisar Destruindo o jardim Ela ver nascerá A semente é assim Uma semente Não morre Jamais Será transformada Em frutos de paz Assim é a vida Do crente Infel Plantada na terra Ressurge Nos céus A semente é fiel Ao processo de Deus Cresce em direção ao céu A planta que nasceu E depois os portões Que se abrem em flor Mas serão os frutos pões Como essência de amor Uma semente Não morre Jamais Será transformada Em frutos de paz Assim é a vida Do crente Fiel Plantada na terra Ressurge Nos céus Glória a Deus Que momento maravilhoso Espero que os irmãos Tenham gostado Dessa rápida entrevista Desses relatos Desses áudios Dos irmãos Irmão José Maria O pastor Wilkson Ali Pastor agora Do campo de Canindezinho E nós meus queridos Sem perca de tempo Nós já vamos de louvores Para a gente Os irmãos que gostam Desse momento Vamos estar atendendo agora O pedido da irmã Auri Ali em Sítio Tapera Que pede o louvor Na voz de Creuza Oliveira Conversão do filho rebelde E oferece a irmã Cláudia Ali no 3 do K Está também solicitando Um louvor aqui O nosso irmão Fernando E a sua esposa Irmã Loura Ali no bairro 2 de Agosto Pedindo o louvor Alvo mais que a neve Vamos tocar esse louvor Na voz de Luiz de Carvalho E também o nosso querido Irmão Francisco Maia Ali em Sítio Caracol Município de Quixadá Distrito né No município de Quixadá Pede o louvor Folha Seca Na voz de Jair Pires E eu quero mandar um alô Nesse instante Ao nosso querido irmão Diácono Sebastião Que está ali em Fortaleza Internado Já há alguns dias Solicitando a oração Dos irmãos Nós ali como Congregação Em que ele faz parte Ali no 2 de Agosto Estamos intercedendo Sempre pela vida Do nosso irmão Amém Então ele está também Na escuta do programa Vai o nosso alô E os irmãos Intercedam pela saúde Do nosso irmão Para que logo logo Ele esteja conosco Aqui novamente Recebendo alta Esteja novamente De volta aos trabalhos Aos cultos E nós já vamos ouvir Esses louvores Nós temos três O filho ficou irado quando a sua mãe a Jesus aceitou Prometeu ir embora, sua mãe chorando a ele suplicou Para que ele ficasse, pois em sua vida só ele restou Depois que seu pai partiu, seu filho era tudo que ficou O coração daquele moço se endurecia cada dia mais Torturava sua mãe, não deixava o momento em paz Ainda para ferir, sua mala ele arrumou E com muita arrogância para sua mãe, assim falou Fica a senhora e a sua religião, isto não serve para mim Irei cuidar da minha vida e vivo muito bem assim O seu livro de capa preta parece me dar azar Fica a senhora com ele, vou embora e prometo nunca mais voltar Sem seu filho perceber, sua mãe na mala colocou A bíblia sagrada, em trás roupa escondida ficou O moço sem despedir, pegou a mala e partiu Sua mãe ficou chorando, dos seus lados a hora só surgiu Oh Deus da minha alma, entrego tudo a ti Perdoa o meu filho que não compreendo o que tu fizeste por mim A bíblia que ele levou sem saber a tua palavra Oh Deus, entrego tudo a ti E faz o meu filho se converter Durante aquela viagem, houve roubo e confusão O moço foi acusado de ter sido ladrão Detido foi para a cadeia, passou a noite na prisão O moço com grande agonia, dentro do seu coração No dia seguinte, o moço foi interrogado Sem ter o que responder, sua mala foi revistada Entre as peças de roupa, estava a bíblia sagrada O moço espantado ficou E o delegado pra ele falou Moço, deve haver um engano Eu creio que você é inocente Os que carregam as bíblias são os crentes Os que tem Jesus, tem amor no coração Moço, você está dispensado Siga em frente com coragem e amor O moço desabotado Ainda um pouco sem jeito Pegou a bíblia tremendo Apertou forte em seu peito Para casa ele voltou E a Jesus se converteu Sua mãe se alegrou Envergonhado o diabo ficou Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós pecadores verteu Que por nós pedeu Eis desse sangue lavado Com roupas que dão malvação Os pecadores remidos Que perante seu Deus hoje estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, este sangue lavado Mais alto mais alto Mais alto que a neve serei Agora neste momento, Senhor Confesso que sou um pecador Em iniquidade fui formado E bem conheço a maldade do meu coração Conheço, Senhor, as minhas transgressões A minha impureza e os meus pecados Mas agora estou confessando E suplicando o teu favor Sei que o Senhor é misericordioso Sei também que o sangue de Jesus Cristo Pode limpar agora o meu coração Perdoa-me, purifica-me, ó Jesus Ó meu Senhor, ó meu Salvador Sim, é de todo pecado Temos maravilha desse amor Pois que mais alto que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, este sangue lavado Mais alto que a neve Mais alto que a neve Eu serei Eu serei Eu serei Eu serei Eu comparo a vida do homem sem Deus Com uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento neve Tudo é salvar Tudo é tristeza Tudo é solidão Seu viver é triste Tão cheio de dor Seus dias turbados Sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus Assim é a vida do homem sem Deus Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz Eu não tinha paz Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas Tão desanimado Meu viver tristonho Triste solidão Hoje sou um crente Hoje já Já não vivo ao céu Tem o meu caminho Que vai pra Sião Assim vou cantando Almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Glória a Deus estamos de volta meus queridos e a hora já avança Já estamos aqui nos últimos minutos minutos finais A nossa live infelizmente aqui no Facebook caiu Mas eu gostaria de passar bem rápido aqui um alô Dizer bem rápido aqui para os irmãos Que estavam nos acompanhando através do Facebook A irmã Aurilene Cunha dos Santos Ali no Bairro 2 de Agosto Falando aqui da questão do programa Um programa muito abençoado Agradecendo a nós E falando aqui de saudades do programa Razões de Viver Que apresentei durante dois anos na Rádio Liberal Também sinto muita saudade Muita saudade destes programas né A irmã Onete Ferreira Estava nos acompanhando O irmão Joab Fernandes Que é natural de Jaguaribe Também foi pastoreado pelo nosso pastor Siverino O evangelista Cícero Silvandi Comenta aqui né O pastor Siverino Grande homem de Deus Meu pai ministerial Também mandou um alô aqui para nós aqui O pastor José Wilkson Madre Canindezinho A parte senhor Irmã Maria Lúcia Costa João Ribeiro Também A nossa irmã Jaqueline Silva Onete Ferreira Fátima Araújo Também estava acompanhando A irmã Jocélia Teixeira Também sempre ouvinte cativa Aqui dos programas da Cairosa A irmã Dalila Barreto A irmã Zildene Silva Também Teve o privilégio de passar 5 anos Sendo pastoreada Pelo pastor Siverino Grande homem de Deus A irmã Erivanilde Menezes Saudade desse pastor Maírton Saraiva Torres Diz que está acompanhando o programa Da Bahia Salvador Bahia Ele que é natural ali Cita Pera né Conterrâneo nosso aqui A irmã Maria A Andrelandia Lopes Filha do irmão Nosso querido irmão Diácono Sebastião Também está acompanhando O Paulo Valentim A Perpétua Guilherme A irmã Loura Barreto Rony Silva Zuleide Felício A todos os queridos irmãos Que nos acompanham Gledson Silva E Marley de Queiroz Flávio Ventura Um alô para todos né A Auricélia Saraiva também Estava ouvindo Está participando também Do programa Um alô para estes irmãos E também para o nosso querido Irmão Neto Ali em Sítio Tapera Neto Saraiva E a irmã Cleide Que estão na escuta deste programa E nós meus queridos Já vamos nos despedindo Dos amados irmãos Espero que vocês tenham gostado De mais um programa Dessa edição do Saudade Saudável Mais uma segunda-feira Que a gente se esforça Para trazer o melhor conteúdo né Trazer esses relatos Essas histórias O nosso alô também Para o nosso querido Irmão Presbítero Carlos Castro Historiador Que creio que está na escuta Do programa também E ao nosso amado Pastor Sostnes Por nos permitir também Estar aqui né Idealizador Idealizador De tudo isso né Foi quem A Deus Deus deu A sabedoria De estar Hoje Na direção De tudo isso daqui né Então somos gratos a Deus Pela vida do nosso pastor Nós já vamos meus queridos Nos despedindo Até a próxima segunda-feira Vamos deixar aí Os três louvores Já da sequência E contamos com a sua participação No próximo programa Avisamos já que na próxima semana Teremos sorteio de dois livros né Na próxima semana não né Dia 31 de agosto Perdão Já estava antecipando aqui Dia 31 de agosto Nós já teremos o sorteio novamente aqui De dois livros Que nos foram doados né Nós estaremos montando aí novamente A mecânica deste sorteio né E grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos Que estiveram conosco até este momento É Participando Pedindo Ouvindo Intercedendo Juntamente Ao nosso Deus Por todos aqui deste programa Não Samuel Louvado seja Deus Agradecemos a Deus Por mais oportunidade que o Senhor nos há Também Irmão Marcelo Henrique Também Fortaleza Na escuta do programa Só citou aqui o hino Vai Nós vamos estar ouvindo Na sequência Oferece para sua esposa Valkyria E todos que Fazem parte deste programa Que Deus abençoe Irmão Marcelo E toda a sua família Um abraço aqui Irmão Léo Santo Também irmão Léo Santo Seu pai Presbítero Vicente Henrique Que está sempre conosco Todos os programas Que Deus possa abençoar grandemente Nossos irmãos Um abraço a todos Agradecer pela participação Pela audiência Que Deus possa abençoar A cada um dos nossos irmãos Se dá uma semana abençoada Uma semana de paz De saúde Permitindo Deus Na próxima segunda Estaremos aqui Convidar aqui O Diácono Sostens Para estar orando A Deus E agradecendo Por esses momentos E orando Para os nossos irmãos Que Deus abençoe A paz do Senhor A todos Em nome de Jesus Amém Antes de orar Você vai ficar na sequência Com os hinos Pedido aqui Pelo nosso querido irmão Marcelo Henrique Em Fortaleza Juntamente com sua esposa Valquíria É um hino na voz De José de Paula Tens E também a irmã Marizou Pede o louvor A moda do lenço De Cícero Nogueira E nós oferecemos também A irmão Neto A irmã Cleide Insítio Tapera O louvor na voz De Lenin Silva Marca da dor Olhe comigo nesse instante Maravilhoso Deus Amado Pai Deus Santo, Justo e Fiel Te rendemos graças Pai querido Por mais um programa Por mais um momento Que o Senhor nos permitiu Estarmos A frente deste programa Aonde as ondas Desta rádio Pai Puder chegar Tenha chegado Senhor Que possa ter levado Vida e esperança Alegria Senhor Aos Teus servos Continua abençoando A cada um Pai que tem Ouvido esta rádio A cada um Que participou Conosco deste programa Ao nosso pastor A nossa igreja E assim nós te pedimos E te agradecemos Em o nome de Jesus Amém A paz do Senhor amados Até a próxima segunda-feira Se Deus quiser Tens a beleza da cor E a ternura das aves Tens Tens a pureza da flor De perfume suave Tens um aroma singelo Que passa sem pressa Tens em tuas mãos Tens a palavra de ricas promessas Tens Tens em tuas mãos Tens em tuas mãos Uma mina de ricos tesouros Mais preciosos Mais preciosos que a prata Mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida Tens a alma E eu dou na alma E eu dou na minha bênção Tens a sublime inocência no olhar da criança E no dia a dia da vida és a esperança De um barco que vai para o mar, mas que espera voltar E que amanhã novamente o sol brilhará Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais limpos que o ouro Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida E sou tu és, e sou tu és E sou tu és, meu Deus Meu Deus Programa Saudade Saudável Antigamente era muito diferente Quando a gente carregava lenço para o pranto em jogar Pois o poder era tão grande na igreja Homem do coração duro era mole pra chorar Não existia culto, tinha avivamento Todo culto era avivado, tinha fogo no altar Mas hoje em dia na igreja é silêncio Porque a moda do leço tá precisando voltar Crente que não chora, não consegue ter vitória Não consegue ir a frente É igual uma formiga, seu adversário É mais forte que um gigante Porém o crente que chora é um trem no vida-fogo e está sempre carregado Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima e ele é atropelado Antigamente era muito diferente O culto de oração era o mais frequentado Quem não chegasse bem mais cedo na igreja Não encontrava espaço pra ficar ajoelhado Não existia culto de libertação Porque o povo era muito forte no meio da multidão Tá precisando dar uma olhada no passado E voltar a usar lento pra jogar outro molhado Crente que não chora, não consegue ter vitória Não consegue ir a frente É igual uma formiga, o seu adversário é mais forte que um gigante Porém o crente que chora é um trem no vida-fogo e está sempre carregado Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima e ele é atropelado Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima e ele é atropelado Programa Saudade Saudável A cruz no chão Ao seu lado um carrasco, um martelo na mão Olhando os pregos E a multidão Sentiu grande vazio no seu coração Pegaram o mestre Deitaram sobre a flor Abriram seus braços Abriram seus braços Não viram sua luz Juntaram seus pés Chamaram o carrasco Ele se enxergou E ao lado do mestre Se agachou E o martelo Subiu 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 Sobre os trevos Desceu 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 E bateu 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 Viu em todos os homens, a ingratidão Mas não se irou, pediu ao Pai perdão E o Pai perdoou, recebeu seu Espírito E chorou, sua cabeça tombou, tombou, tombou Sobre o peito caiu, caiu, caiu E morreu, 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 morreu Tudo silêncio, nem as árvores cantavam Nem o som se ouvia Maria olhou, a tumba vazia E ninguém se lembrou, que era o terceiro dia A tampa do túmulo estava caída Meu mestre já tinha vontade Onde está o meu mestre? Gritava Maria Quem o escondeu? Uma voz conhecida Se fez em mim E procura as maridos, lábios, lábios Ao teu lado estou, estou, estou Estou vivo, estou vivo, estou vivo Estou vivo, vivo estou